Perda de memória após um treino de sparring, é normal, isso acontece com frequência ou é uma coisa muito grave? Vamos conferir nisso a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF e essa questão nos foi deixada no vídeo RTF Responde nº 20. Por que as mãos tremens depois de um treino? Onde o Pitbull perguntou o seguinte, Opa Guilherme, sabe se algum problema muito grave ter perda de memória repentina logo após uma luvinha puxada? No caso, um sparring pesado? Única proteção foram as luvas e caneleiras, aqui o Pitbull. De antemão eu digo, não é uma coisa normal, sim, muitas vezes acontece, não deve acontecer com frequência com a mesma pessoa, mas numa academia onde tenha 20, 30 atletas, uma vez por mês possivelmente isso possa acontecer com algum. Mas não, não é uma coisa saudável, não é gravíssimo se você conseguir fazer uma boa gestão disso, uma boa recuperação. Nos Estados Unidos, quando você toma um knockout, eles têm níveis de quão grave foi o seu knockout. Se você chegou a desmaiar, se você está tendo flashes de memória, você perde a memória curta, você esquece o que aconteceu durante o sparring, o que aconteceu? Alguém vem e te conta, ah, ele te deu um soco e você foi nocauteado. Passa dois minutinhos, você esquece. Mas eu apaguei? Não, não, você não apagou, você tomou um soco só e caiu. Ah, tá. Dá dois minutinhos e você pergunta de novo as mesmas coisas. Quando chega nesse nível, normalmente eles dão dois meses de suspensão para o atleta e mandam um oficiozinho para a academia, onde o atleta não pode fazer sparring por esses dois meses, a fim de proteger, para não ter danos maiores ao cérebro. Ou seja, aconteceu isso, não é, ah, não, o fim do mundo. Mas sim, você tem que se cuidar para que isso não venha a se tornar de forma arrepentida. Ah, não, eu vou fazer mais sparring para ficar acostumado. Mentira, você não vai ficar acostumado. Então, cada vez você vai ficar mais frágil, se você não souber recuperar, você vai ter lesão. Se você ficar, você vai ficar com demência pugilística ou com simplesmente, não precisa nem ser obrigada. O nome da doença é demência pugilística. Mas se você tomar uma canelada treinando boxe, você vai ficar retardado do mesmo jeito. Toda semana eu ir lá, você tomar uma canelada e começar a esquecer das coisas. Não é, o problema não é você esquecer do que aconteceu naquele momento. O problema são os danos que acontecem no seu cérebro. Lembrando, que eu falei muitas vezes, a cabeça não foi feita para receber pancadas. Eventualmente, tomamos golpes mais contundentes e ela acusa. Então, quando ela acusa, você apaga, você toma flashdown, você tem perda de memória, preserve-se. Não volte a fazer sparring duro na semana que vem. Na verdade, nem faça sparring na semana que vem. Fica treinando técnico, batendo manopla, batendo saco de pancada, fazendo outras coisas, qualquer que seja. Mas não faz sparring. Espere ao menos, ao menos 30 dias, tá? Se você quiser se preservar, lembrando, pessoal, ser atleta ou apenas um praticante, são coisas diferentes. Se você quer só praticar, vai lá. Mas o atleta precisa, acima de tudo, se preservar. Não adianta você ser fodão, ser brabão. Eu sou um pitbull, uau, uau. Não, cara. Você tem que se preservar, ter o domínio técnico, prático e estar bem fisicamente para poder colocar isso aí no seu combate. Então, preserve o seu corpo, preserve a sua saúde física e mental, para que você possa ter mais longevidade no esporte. Ah, senão você vai ser mais um cara, atleta aí com 30, 32 anos, se aposentando. Eu posso falar que eu sou um cara que se aposentou relativamente cedo. Tive diversos problemas de saúde. Alguns por ser fraco, outros por ter treinado errado, enfim, diversas coisas acontecem. Mas todos por minha culpa. Entende? Não vou inventar uma desculpa e dizer que foi por outro motivo. Mas preserve-se, você tem a chance, está começando, você está bem, aconteceu isso pela primeira vez, se preserve, seja inteligente. Acima de tudo, use a cabeça. E para você usar a cabeça, você tem que estar consciente. E se você ficar tomando porrada toda hora e perdendo a memória, não vai ter jeito não, brother. Beleza? Galera, para saber disso, outras dicas e muito, muito mais, se inscreve aqui no canal, caso você não esteja inscrito aqui ainda. Clique em gostei e dá um confere aqui se você está com o sininho de notificações ativado. Muita coisa eu estou perguntando lá no meu Instagram, arroba Trindade Oficial. Está rolando as enquetes sobre o assunto que vocês querem ver aqui no canal RTF. Hoje eu vou ficando por aqui. Dá um confere nesses vídeos, conferir para eu te responder para vocês aqui ao lado. Até a próxima.